Tá aí, olha, tem novidade boa no Dragão, o goleiro Genivaldo, o paredão do Itabaiana no Campeonato Estadual e na Copa do Nordeste. Vai ser apresentado às 3h30 da tarde na Arena Batistão, onde o Confiança treina hoje, viu? A diretoria ainda busca mais alguns reforços. Um deles é o atacante Frontini, que jogou no Sergipe na reta final do Campeonato Sergipano. Muito bem.